Aplausos Louvinho, esse troféu é pra você. Eu havia feito organização de ginásio de esportes com apoio da prefeitura em dois anos, na gestão do nosso filho do mundo, Celso Capac. E você falou pra mim, eu quero... Eu lembro, o troféu não me restituando, né? Eu perguntei, Lucas, se você precisar de alguma coisa de mim, a sua gestão e sua disposição. Você virou e foi caixatista. O que você falou pra mim? Vai ser. Bola é com Celso no ginásio de Almexucia. Tem que ser um grande evento. O Lucas falou, eu quero que você organize um curso, que fizer esse nome. Está aqui, graças a ele, esse jovem empreendedor. Vamos aplaudir o seu grão pra Lúcia. Olha... Eu quero agradecer a sua administração, a sua gestão, a sua equipe. Olha, sem palavras, o pessoal da cultura, o pessoal da comunicação, o pessoal da Fundo Social, o pessoal, enfim, do gabinete, todos eles do esporte. Eu queria agradecer de coração mesmo, parabéns, tá? E a gente tem um mês de diversidade pra frente. Gostaria que você convidasse essa população aí. Começamos ontem no livro, né? Nós começamos ontem, começamos no livro. Esse é o mês de diversidade da cidade que a gente já viu. E nada melhor do que a gente começar com esse esporte do Rio de Janeiro, que a gente está dentro de volta. A gente espera que, nesse ano, a gente vá no Ceabata, né? É um trem. Nós não temos o trem do Míster de Correira, pra poder reforçar a cidade no Rio de Janeiro, em São Paulo, pra você ter uma água mais cêntia. Então, aí, já, na primeira mão, esse aspecto que já tem passado na população, que a gente consiga, cada vez mais, investir na cultura do nosso município, da beleza das mulheres, com a cidade, que visa um concurso tradicional, que valoriza o nosso município, pra poder é reconhecida regionalmente pelos nossos concursos de vices, pelas nossas vices. Eu estava conversando com as meninas aqui, nas nossas duas vices, que são tiradas, coincidentemente, concorrentas nesse palco, de casa da Justicia. E isso que é bacana. A gente está fazendo um grande evento, porque ela merece. Tenho certeza que quem foi eleita hoje, quem concorreu hoje, vai estar pra sempre na escola da cidade. Então, eu tenho que agradecer a toda a NERI, agradecer aos vistos de feito da VI, com a gente, agradecer a toda a Câmara Municipal, a professora, o professor Adalper, que, infelizmente, não continua presente. Nós temos três representantes aqui, o nosso investidor Jornalim, o nosso vereador Jornalim, o nosso vereador Jornalim Tec, a gente só consegue fazer isso, e vocês estão presentes. Estamos cada vez mais envolvendo a cidade, pra que acabamos de pagar, por exemplo, mais de 20 milhões de dívidas, né? A gente acabou pegando essa dívida, mas a gente não terminou, vai continuar trabalhando, pra poder adotar o tipo do certo, e se simbrando a nada de a mais. Então, estamos à exposição. Cartilogueira, novamente, a cintura tá aqui e os VIs estão aqui. Um abraço, gente. Obrigado. Um grande presente pra vocês. Um dia o Jornalim, que é um dos três meses. Obrigado. Valeu. Parabéns pra você, pra todos os da equipe, pra toda a Secretaria de Cultura, que o Jornalim tem, que tá com a gente esperado. Com certeza, que a gente sabe, que os próximos são melhores ainda. Se Deus quiser. Com apoio de vocês. Valeu, gente. Aplausos, Lucas. Nosso superprefeito jovem, eu vou convidar... Ela que é a presidente do Instituto Social e Socialidade, nossa primeira-dama, para querer fazer uma homenagem aqui. Eu queria convidar a minha primeira-dama, minha esposa, porque ela tá por aí? A Helena? Pode fazer a entrega pra ela, por favor? Simônio, vem até aqui. Simônio, ensina em casa, por aí. Este evento está sendo em prol dos animais abandonados de Atilogueira. Toda arrecadação foi em ração para cães e gatos. A Sociedade da Cultura dos Animais, independente, foi organizada, e que todo mundo está feliz em ajudar os nossos Pets de Atilogueira. E a Simone, que preside com toda a maestria o nosso Fundo Social e Socialidade. E agradecer toda a simpatia, elegrância e carinho da nossa primeira-dama. Vamos aplaudir, gente. Se tivésse... Se tivéssemos um concurso de início da primeira-dama, eu acho que ele vai levaria. Eu acho que ele vai levaria bem. E aí, Simone, está feliz com o retorno do Luiz Atilogueira? Muito feliz com o retorno. Eu vou agradecer a você, Paulinho, a minha equipe. Vai agradecer aqui o Porta Lom, a todos os falecedores e seus, a todas as pessoas que estão presentes aqui, aos vereadores, à toda a população, às Mises, né, que estão aqui, que representam muito bem na Quilogueira. E, para quem vem lá, sempre. Parabéns. Todas são maravilhosas. Sempre tem o momento certo, e elas estão. É isso que eu deixo para elas, para elas nunca desistirem, que, como a Misa agora de 2018 falou, né, ela participou quatro vezes, ela não desistiu, e hoje ela está fora do Brasil, representando a Quilogueira, né. Então, a gente pode desistir dos sonhos. É isso que eu quero. Muito obrigada. Agradecer aqui, também, a todos os secretários, a Chefe da Realmente, a Sede Social, a Cultura, a Segurança Pública, a Educação, porque esportes, porque morre tudo, né. Ao Lúcio Perfeito Davi, que está aqui também, ao Lucas. Então, agradeço a todos. Um grande abraço. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Lindo para a nossa mulher também. Valeu, gente. Obrigada. É o curso MIS. MIS Universo, Arthur Nogueira, 2023. É só o sonho, DJ. Daqui a pouquinho, a gente vai anunciar Top 10. Daqui a pouquinho.